Olá! Bem-vindos! Hoje estou aqui para agradecer. Estamos radiantes em anunciar que estamos prestes a atingir a marca incrível de mil inscritos no nosso canal. Queremos expressar nossa gratidão a cada um de vocês que nos acompanha nessa jornada em busca de uma vida mais saudável e equilibrada. É graças ao apoio e engajamento de vocês que alcançamos esse marco significativo. Cada curtida, compartilhamento e comentário nos enche de alegria. E nos motiva a continuar produzindo conteúdos que possam agregar valor às suas vidas. Mas nossa jornada está apenas começando. Queremos contar com vocês para continuar fortalecendo a comunidade NutriVida. Por isso, pedimos que continuem apoiando o canal, curtindo, compartilhando nossos vídeos e, principalmente, deixando suas sugestões nos comentários. Se há algum tema específico que vocês gostariam de ver abordado, alguma receita saudável que desejam aprender, ou até mesmo dicas para uma vida mais equilibrada, não hesitem em nos contar. Estamos aqui para atender às suas necessidades e proporcionar conteúdo relevante e inspirador. Mais uma vez, nosso sincero agradecimento a todos os nossos inscritos por fazerem parte dessa comunidade NutriVida. Juntos vamos continuar promovendo hábitos saudáveis e construindo um futuro mais saudável e feliz para todos. Como agradecimento, vou deixar o link de 20 receitas para vocês na descrição. Com carinho, Equipe NutriVida.